Olha gente, hoje é dia nacional do deficiente auditivo. Nós vamos alertar para doenças que podem levar à surdez. Você sabia disso? Será que existe prevenção, hein? Patrícia Piaça, conta pra gente, dá pra prevenir? A gente sabe que às vezes com a idade a pessoa vai perdendo um pouco a audição. Mas dá pra cuidar ou pra prevenir até mesmo na juventude pra isso não acontecer? Dá sim, viu, Manu? Mas quem vai dar os detalhes pra gente é a doutora Pauliana Lamonier, que é otorrino, hoje uma data bastante importante. Vou começar perguntando pra ela, inclusive, a importância de ter uma data como essa, né? Qual que é a relevância disso? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal. Então, hoje é o dia nacional do deficiente auditivo. E essas datas são muito importantes pra gente chamar a atenção da população sobre a deficiência auditiva, né? Sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento precoce. Isso em todas as idades, né? Perda auditiva, ela não tem idade. Ela pode acontecer desde o bebezinho que nasce com perda auditiva até o idoso. E em todas essas faixas etárias, ela tem que ser tratada. Tem tratamento? É possível tentar amenizar ou reverter a situação? Tem, tem tratamento. Então, por isso que a gente foca tanto no diagnóstico precoce, né? Então, hoje, um bebê que nasce com uma perda auditiva de grau profundo, uma surdez total. Se a gente consegue fazer o diagnóstico em tempo hábil e a gente começa a reabilitação auditiva, seja com aparelho auditivo, seja com a cirurgia do implante coclear, a gente consegue transformar a vida dessa criança, né? A gente consegue colocar essa criança com uma audição próximo da normalidade, com linguagem. Então, a reabilitação auditiva, ela é eficaz. Hoje, a gente tem tratamento pra praticamente todas as causas de perda auditiva. Quando o bebê nasce, tem algum teste já pra se identificar se ele tem ali algum problema auditivo? Isso é muito importante. A gente tem o teste de orelhinha, que ele é lei já há vários anos. E o mais importante, né? Esse teste de orelhinha, ele tem que ser feito dentro dos primeiros 30 dias de vida do bebê. Então, hoje, mundialmente, a gente preconiza que essa triagem auditiva tem que ser feita dentro dos primeiros 30 dias, pra que se a criança tenha perda auditiva, a gente já conseguir fechar esse diagnóstico com dois meses de vida. E a partir de três meses de vida do bebezinho, a gente já consegue começar o tratamento com o aparelho auditivo. E se o aparelho auditivo não tiver resultado, não conseguir resolver essa perda auditiva, esse bebê já pode ter indicação da cirurgia de implante coclear, que a gente já pode fazer por volta de seis, sete meses de vida do bebê. Agora, a gente antigamente via muita gente mais idosa ali, com perda auditiva, né? Mais severa. Hoje em dia, já estamos jovens com esse problema. O que que tá acontecendo e como evitar? Então, perda auditiva não tem idade, né? Infelizmente, nós temos várias causas de perda auditiva, genéticas, infecciosas. E o mais importante é que seja feito o tratamento. Hoje, a gente tem muito a perda auditiva induzida por ruído, né? Então, assim, existem cuidados a serem tomados, né? O ruído em alta intensidade, por um tempo de exposição prolongado, ele pode levar a uma perda auditiva, sim. E o mais importante é que, mesmo que essa perda auditiva seja no adulto jovem, seja no idoso, muita gente fala assim, ah, mas ele tá idoso, né? É uma perda auditiva da idade. Ela tem que ser tratada. Hoje em dia, a gente já tem muito preconizado que a perda auditiva não tratada, ela é o maior fator de risco para o desenvolvimento das demências. Então, tratar a perda auditiva pode evitar o desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Muito obrigada pelas informações. Manoel, eu perdi aqui o retorno, não tô te ouvindo aí no estúdio, né? Mas a gente lembra, então, essa data é importantíssima, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva. A gente faz o alerta para cada um cuidar da sua audição, ficar atento ali aos sinais. Muito cuidado com o foninho de ouvido. A gente vê a meninada o tempo todo com o foninho ali, às vezes bem alto, né? Então, vamos reduzir isso e vamos cuidar da nossa saúde. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Eu agradeço à doutora também pelas orientações aqui para a gente. É muito importante a gente cuidar disso, né? Sem dúvida alguma. 7h31 da manhã.